Gatinha, tu és sensacional Gatinha, tu és sensacional Tá diferente demais Cai, cai Vem com o padrinho Vem com o padrinho Vem com o padrinho Ela vem com o padrinho Vem com o padrinho Vem com o padrinho Quero ver o meu chute Ouvir 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 Padrinho Vem com o padrinho Vem com o padrinho Vem com o padrinho Gatinha, tu és sensacional Gatinha, tu és sensacional Tá diferente demais Vai, vai Vem com o bumbu pra frente Ela vem com o bumbu pra trás Vem com o bumbu pra frente Ela vem com o bumbu pra trás Vem com o bumbu pra frente Ela vem com o bumbu pra trás Vem com o bumbu Chega o momento e agora vai, vai DJ Barbeia Vem com o bumbu Vem com o bumbu Vem com o bumbu Vem, 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 vem Vem com o bumbu pra trás Pra trás do bubú, vem com o bubú, vem com o bubú, vem com o bubú E pinta-se bubú, vai, maldinha, vai É verão, parceiro, é verão, calor Pra trás do bubú, vem com o bubú, vem com o bubú 071-88-05-8590 9221-2255 Sacra Produções